O primeiro ato que publicou uma missa é realmente uma pátria muito especial. Nosso país conseguiu a proeza de se emancipar, mantendo sua unidade territorial, aboliu a escravidão sem guerra civil e alcançou níveis respeitáveis, mesmo sendo apenas uma jovem nação. No centro desse processo figura-se a nossa família imperial, serena e sábia sobre como conduzir e amar o Brasil em todos os momentos, inclusive na crise de injustiça e dor. Fruto de uma quartelada, inicialmente para depor o presidente do Conselho de Ministros, o 15 de novembro acabou se desdobrando num golpe de Estado, momento mais crítico de nossa história como nação independente. Desse golpe, desmembraram-se guerras dentro do nosso território, ditaduras, censura imprensa e a maior queda do produto interno fruto de nossa história. Os golpistas sabiam da ilegalidade e da instabilidade que seu ato causaria e causou, tanto que trataram de exilar e banir a família imperial, a qual ficou em situação financeira difícil. Contudo, longe do fator monetário sendo mais doloroso, nada se comparou à impossibilidade de regressar à pátria-mãe e sentir novamente os atos da brasilidade. Mesmo quando a Constituição republicana proibia o banimento de pátrios, a família imperial ainda se mantinha injustiçada e proibida de pisar em solo nacional. Em viagem ao Chile, com escala ao Rio de Janeiro, o Espírito do Rio de Janeiro, Tom Beis, segundo o filho da princesa Isabel, e a quem foi confiada chefia da Casa Imperial do Brasil, após a abdicação do seu irmão mais velho, tentou desembarcar no Rio de Janeiro, mas não lhe foi autorizado em virtude da lei do banimento. Desistir? Jamais. O tempo dos nossos príncipes é diferente. Eles enxergam a longo prazo e confiam fielmente na divina providência. E por esse motivo, hoje brasileiros patrióticos estão aqui, para agradecer a Deus por termos uma família tão zelosa e disponível, para quando, fora aclamada pelo povo, assumir o papel que Deus lhe reservou, desde o princípio de nossa independência. Que Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe abundantemente toda a família imperial, de forma mais especial, Tom Luiz, chefe da Casa Imperial, para que continue sendo exemplo de força e dedicação ao Brasil. Após a Santa Missa, nós vamos nos reunir na frente da igreja, quem quiser nesse seu chamado, para tirar uma foto, para ser enviada como homenagem ao Tom Luiz. E vamos distribuir algumas bandeirinhas imperiais, que os senhores podem levar para casa com uma recordação. Mas uma vez, Pag, muito obrigado pela gentileza de se mover no espaço. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.